E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Yakuza 0 Vamos completar aí o capítulo 2 nesse episódio Nas nossas gameplays a gente não mostra os vídeos, as cutscenes A gente só parte pra pancadaria e explica mais ou menos o que que tá rolando No último vídeo a gente mostrou um pouquinho da área que a gente está Que a gente pode ir em restaurantes, bares, karaokê, fliperama, escambau E hoje a gente vai fazer o capítulo Vai ser ruchado mesmo Vamos ver o que dá No capítulo 1 do Yakuza a gente saiu do... Saímos da máfia, né? Abandonamos a máfia, brigamos aí com os grandões E a gente foi meio que contratado aí por um... Não sei se é um corretor de imóvel, algo assim Pra investigar o que que está enrolando nessa área E agora a gente está indo ver o que que tem que fazer Que eu não tenho a melhor ideia Pegamos aí no... Tem caicão? Não sei ler isso não Tem esse cara aí Vamos entrevistar o nosso amigo, né? E vamos ver o que ele tem pra falar pra gente Muito bem, a gente tem que inicialmente ir pra um hotel Opa, o que que aconteceu aqui? Ei, você! Rapaz do céu, você é o tamanho do homem Isso vai dar trabalho, hein? Isso vai dar trabalho Algum problema, amigo? Mr. Shakedown Nossa Tá, a gente praticamente morreu Em duas pancadas O cara brigou com a gente Deu uma pancada na gente Falou, não, você lutou bem Ele foi embora Já falou que se eu esbarrar com esse cara de novo na rua Ele rouba todo o nosso dinheiro Mas A gente vai ficar fortão E pra ficar fortão Você tem que ficar brigando com as Com esses moleque Assim, ó E ficar brigando aí com a Yakuza Brigando com todo mundo pra fazer dinheiro É, foi grande coisa Beleza Beleza Vamos no apartamento Acho que descansar Agora mora num lugar meio zoado, né? Tá comendo uns capinudos Tomando umas cachaça Dá uma olhada Beleza Beleza, a gente vai atrás aí do Investigar uma imobiliária Acho que é isso, né? Se eu entendi direito Ué Não tem nenhuma dica de onde eu tenho que ir Beleza A gente achou uns caras aí conversando Roubamos dinheiro De um cachaceiro Opa Apareceu, velho Tem uma dona ali Sempre que esse velho Aparece Na boca vai entortar Vamos lá Vamos ver O cara sacou a faca pra mulher Nossa Aí você vê a luta Assim automaticamente aprende Sensacional A melhor coisa que eu fiz Foi ter salvo mesmo Porque Eu acabei entrando Numa sidequest aí E não conseguia sair De jeito nenhum É um dos defeitos Desse jogo Então a gente encontrou As primeiras Informações aí Vamos procurar onde é o Tachiba Square Opa Parece que encontramos Estou extorquindo o dinheiro Do homem O cara quer brigar com a gente Vou pegar um objeto Para dar na cabeça Viu Puxa rápido Toma Tem um cone na cabeça O bicicleta é bruto É uma recompensa Absurda De bater nesse cara Vamos atrás da missão Agora que a gente descobriu O que tem que fazer Você vai andando E conversando com todo mundo Quando aparece o balãozinho Até descobrir o que está acontecendo Depois você Descobre aqui embaixo Um descritivo mais ou menos Da onde ir Isso quando você está investigando E vamos lá Vamos achar um save Porque esse não volta lá para trás Os casos da corretora ameaçando os comerciantes Para sair do imóvel Para eles comprar abaixo do valor Só que tem um comerciante aqui persistindo Porque eu não entendi Para sair do imóvel Mas não é muito dinheiro não Está falando grosso Porque está falando com mirradinho Vamos ver como vai ser a conversa com a gente Os mendigo é contratado mesmo Para desvalorizar o imóvel Esse esquema é bruto Na Yakuza Vamos achar os moradores de rua Não sei se a gente vai bater neles Porque eles são contratados Ó o perdão Tá um catador aí de lixo Deu a dica de onde a gente tem que ir Ó o próximo Próximo beco aí Ó lá o cara O grandão A gente ainda não tem condição de bater nele Ele é muito forte Ou um guarda Ai minha nossa Então a gente fez amizade aí com um guardinha Na verdade não é um guardinha né É um policial Às vezes sem mais nem menos Nossa Todo mundo trabalha para imobiliário Muito bem A gente foi conversar com os moradores de rua E Eles são um pouco exigentes aí com bebida A gente explorou todos os mercados aí na região Comprar um whisky Um saque Um sotio Uma champanhe E uma cerveja Cada um Que é um negócio diferente Você tem que ir em todos os Todos os shoppings da região E aí eles vão entregar o jogo para você Quem que está pagando eles Para ficar Deitado na frente do comércio ali Bom Tá aí os mendigos profissionais E vamos lá para onde eles indicaram Onde a gente tem que ir Antes Antes De começar a brincadeira Eu vou aqui no shopp Comprar uns Uns comidinhas Porque a gente aprendeu que pode Pode se alimentar durante os combates A gente fez amizade com essa atendente Aqui bem dessa lojinha Quanto mais a gente fala com ela Mais a gente Fica amigo dela E eu não sei até onde isso pode levar Mas A gente já imagina né O sushi set Porque ele é mais caro Então ele deve dar um Uma melhora Assim Um melhor efeito né E também vamos Comprar aqui Um Staminas Talvez 19 mil Cada vez que a gente vem nesse shopping aí Conversa Nossa amizade aumenta Fizemos muitos amigos nesse episódio Hein Guardinha E essa menina Mais um beco Mais quebrada Opa Chegamos aí no ponto Vixe Os caras Os caras tudo armados Olha o jeito que eu vou estar A gente sabe que essa conversa Não vai levar lá A gente vai levar em lugar nenhum Pancada Pancada Bom Os caras que receberam a gente aqui Eles acharam que Nós éramos Pessoal pedindo dinheiro Para garantir segurança Sabe Então Estavam meio agressivos Na verdade Era aquele cara lá que Estava perturbando as paciências deles E agora a gente vai ter uma conversa Com o chefe dele Finalmente a gente vai ter que bater Na máfia inteira Ah Finalmente a gente vai Conseguir entrar Nesse prédio Um belo saguão Olha Quer ver Vai sair cara por todos os lados É Tinha certeza Nossa Não para de chegar A cara Aquele ali Deu uma Deu uma sambadinha Nossa Deu choque Nossa Que pancada Tá tal Brukutu Lá da falamansa Vamos lá Põe A pancada Nele Nossa Puxa 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 Quebramos o sofá nele Que pancada Que pancada Que pancada O cara tem poderes O cara tem poderes Será O cara tem poderes será Talvez 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 Esse cara aí Que é o chefe Daquele Do cara que fala mansinho ali Foi o que quis fechar Foi resgatar a gente né Depois do capítulo 1 Oferecer ao teto Tal Afinal das contas Ele só estava testando você Acabamos aí o capítulo 2 Hein A história Eu estou bastante confuso Não sei o que está acontecendo A gente já está abrindo opções Aí no menu Já vamos Começar aí o capítulo 3 Só que não hoje Não hoje Vai ter uma animação aí Eu vou abaixar o som Bonito hein Agora é outra área Que a gente vai Começar a explorar Vamos fazer um Eu já estive Nossa que legal Tem essa área Que é o ossoca Agora Muito bom hein Muito bom Bom A gente vai encerrando o vídeo Por aqui Se vocês gostaram Do nosso gameplay Deixe o seu like Se inscreva no canal Dá uma alegria Nos nossos vídeos A gente está fazendo A playlist completa De Yakuza 0 Vamos fazer até o fim E quando a gente tiver que mostrar Uns extras A gente faz igual Fizemos aí no último vídeo Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau Tchau Tchau, tchau.